agora passando por uma estradinha bem de trilha cheio de gente de moto as pessoas alugam moto e vem pra cá então é bem legal tava um povo com moto e gps procurando caminho beleza as montanhas são bem diferentes porque elas são bicudas várias bicudas uma atrás da outra